Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma receita da Catinho. E hoje eu trago uma sobremesa que é muito rápida de fazer, queijadinha. Gente, a minha eu não coloco queijo ralado, mas eu coloco raspas de limão que dá aquele contraste do doce com o azedinho. Agora, fica aqui comigo que eu vou mostrar como é que eu faço esta delícia com poucos ingredientes. Com meia caixa de leite condensado, dois ovos, uma colher de margarina com coco ralado e 30 ml de leite integral. Nós vamos fazer uma deliciosa queijadinha, que é muito rápida, gente. Vou bater tudo num liquidificador. Agora, desde já, eu peço para vocês deixarem aquele like bem legal para ajudar o canal. Compartilha, comenta e se inscreva se você não é inscrito. Agora, vamos ao preparo? Gente, já bati. Bati por três minutos. Ele fica nessa consistência. Agora, eu vou acrescentar a raspa de limão. Eu não vou bater. Vou acrescentar e já vou colocar na forninha. Vou dar aquela misturada. O forno já está aquecendo. Aí, eu vou colocar na forninha. Nessa forma aqui. Pera aí, André. Vou colocar nesta forninha aqui. Gente, a nossa queijadinha já está pronta. Olha que delícia. Faço de vocês, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri